Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a Cida, eu sou o Nilson e este é o canal Amor e Cozinhar e hoje a gente está indo para Aparecida do Norte gente, a gente está saindo agora de casa cedinho e a gente vai mostrar para vocês tudo o que vai acontecer lá na festa da nossa mãezinha do céu, tá bom? E você vem com a gente, bora! Amor e Cozinhar A hora que você acha que a gente chega lá, mais ou menos? Pelo Waze é dez e meia, né? Mas eu acho que vamos chegar lá no meio dia e pouco, né? Porque a gente vai parar na estrada aí e tal, mas a gente vai por aí, vai para meio dia E vamos pegar trânsito também, né? Ah, é verdade Nós estamos agora em Palmeiras aqui, ó Diviso de Suzano, quer dizer, é Suzano, né? Por exemplo, tem Suzano Aí quando estiver chegando lá perto já começa a ver as pessoas na caminhada, né? É Tô aumentando, né? Muito! E aí, meu povo, nós estamos chegando aqui na Dutra, já vê que já está trânsito já está bastante congestionado E olha ali os irmãozinhos de pé já ali, ó A caminhada para chegar lá que Deus nos leva com saúde Uma porrada de ruim com eles nunca mais Estamos aí, ó Trânsito pesadão, mas estamos aí Tem muita gente na estrada, gente Tem muita gente atravessando, fala pra casa, medo Estão saindo da onde? Estão saindo da onde? Agora, né, mano? Boa viva! Olha! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! É emocionante, gente Olha só Olha quantas pessoas Meu Deus E a gente tá tão longe, né? Falta quantos aqui? Falta 46 quilômetros E olha esse povo Tá aqui, ó Tá indo na caminhada Olha só que emocionante, gente Essa é a caminhada da fé Da experiência De um mundo melhor Sem guerra, sem violência De pessoas dignas que lutem por nós Que governam justos Pra todos nós Estamos tão longe, gente Tão longe Dá falta mais de 40 quilômetros E o povo tá aqui na caminhada, ó Pra chegar até o santuário De Nossa Senhora Aparecida Olha Olha isso, gente Eu tento desligar o celular, gente Mas eu não consigo Porque cada vez que eu falo Eu vou desligar Eu vejo uma serra assim, ó Olha isso Olha Inúmeros peregrinos E o velho chora Eu também vou mostrar a minha cara Que eu tô muito chorando É muito bonito de ver É muito bonito de ver, gente Muito, muito, muito bonito de ver Essa fé Tudo isso esperando Pro mundo melhor Sem guerra Em paz Em segurança Né Tanta gente hoje Sofrendo com violências, né Guerra Desse mundo E tudo que a gente quer É paz Paz Gente, a multidão Emocionante Eu vou mostrar mais pra vocês Você tem que mostrar Deus te abençoe Amém Amém Deus te abençoe Amém 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 É impossível não se emocionar É impossível E aí Vamos tentar Ele que É impossível Não se emocionar Deus acompanha Vem cá Vem cá pra você ver se eu não choro É impossível não choro É impossível Essa demonstração de fé E de carinho Olha só Olha só As pessoas que vêm pra ajudar As pessoas que vêm pra dar apoio Vem cá Vem cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui tem outro centro de apoio, ó. Bem diante dessa mesa, ó. Vamos lá, eu acho que é melhor. Tem bastante banheiro, está vendo? Tem bastante banheiro. Tem bastante banheiro. Tem bastante banheiro. Pessoal, agora vai passar por cima Vai sair um pouco aqui da estrada Mas é emocionante Gente, ver Do outro lado da estrada Também tem um centro de apoio Muito legal Estamos quase chegando Gente, já vi as pessoas Bem emocionadas Pelo caminho Essa carreta final Isso aqui é muito legal Nós estamos chegando aqui na casa da mãe Graças a Deus Fizemos uma boa viagem O trânsito estava pesado Mas não parou Foi seguindo em frente Foi todo mundo devagarzinho Porque tinha muita gente lá Caminhando Mas foi muito bom Muito boa a nossa viagem Graças a Deus E lá chegando Chegando aqui já O santuário Não, vai para não Para não Para não, gente Louvado seja Deus Chegou, irmão Louvado seja Deus Chegamos na casa da mãe Nós chegamos aqui agora Aqui a diária Para o motorhome É 90 reais Porque já está Como motorhome Graças a Deus E ele vai trazer Para a gente As pulseirinhas de banho Estamos aqui esperando O guarda Às vezes A gente está lá embaixo Ele leva lá Mas hoje Ele já mandou esperar Que ele já ia pegar Aqui Aí a gente vai chegar lá E vai mostrar para vocês Aqui as pulseirinhas Que eram duas A pulseirinha Vamos tomar banho Bora para lá Ali a gente fica Os banheiros Está vendo Vamos lá ver Chegamos A nossa destino Ó, gente Chegamos Deixamos aqui A Judite Já aqui Bem debaixo da torre Está vendo Já tem bastante amigos Aqui E a gente vai dar Uma rodada por aí Eu ia fazer almoço agora O Malvéio falou Que vai demorar Então ele quer Achar um canto Aqui para a gente Comer Então a gente Vai procurar por aí E vamos dar uma olhadinha Por aqui Não achei A minha galera Da Poli Estou procurando Uma galera E a gente Se encontra Estamos passando Aqui por baixo O pessoal lá Lá no palco Já está ensaiando Está vendo Hoje tem show Do Daniel E para o vídeo Não ficar muito longo Amanhã Eu conto mais Você vai amar Tem show Do Daniel Tem fogos E tem a novena E vou deixar tudo aqui Para você ver Um beijo no seu coração Deus te abençoe Fui Fui Um beijo no seu coração